Oi, amores! Bom dia, gente! Muito bom dia, né? Que cada um tenha acordado muito bem, que tenham dormido todos muito bem, né? Que hoje seja apenas mais um dia sobre as bênçãos do Nosso Senhor, né, gente? Então, amores, pra quem não me conhece, tá? Muito prazer! Meu nome é Verônica Araújo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pra o nosso canal, tá bom, amores? Eu vou gravar um videozinho pra vocês rápido, tá bom? Como vocês sabem, a minha casa está em obra. Então, não tô podendo fazer muita coisa na casa, porque tá melando muito, gente. É muito pó, é muito cimento, é muita poeira, é muito tudo, né? Então, vou fazer o básico do básico, tá bom, amores? Vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu tô fazendo, tá certo? Mas eu prometo a vocês que assim que essa obra acabar, eu vou fazer aquela faxina geral, bem detalhada, aí eu vou filmar tudinho pra vocês, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos, como eu já falei, tá bom? Quem não é inscrito, gente, vamos chegar, vamos se inscrever, vamos dar uma força, né? Vamos fazer essa família crescer, tá? Vamos deixar aquele likezinho pra ajudar também a divulgação do nosso vídeo, né, amores? Porque toda vez que vocês deixam like no nosso vídeo, o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo e vai dispor do meu conteúdo pra outras pessoas, tá bom? Então, deixa aquele like, faz aquele comentário que eu vou amar responder, tá certo? Quem não é inscrito, vamos se inscrever, tá bom? Aos meus inscritos, muitíssimo obrigado, tá, amores? Muita gratidão, tá? Cada dia a gente cresce um pouquinho, cada dia chega um novo membro pra nossa família, isso alegra meu coração, gente, porque tudo que eu gravo aqui, tudo que eu faço aqui pra vocês é com muito amor, com muito carinho, né? Só quem é YouTuber entende a dificuldade que a gente tem de fazer, aí a gente para, aí a gente vai, recula o telefone pra poder a câmera pegar bem certinho pra vocês, tá bom? Então, é com muito amor, com muito carinho, tá certo? Então, vamos mais um vídeo? Vamos, vamos, vamos! Amores, pra aproveitar, gente, o silêncio ali dos batuques lá do pedeiro, né? Já troquei o forro do colchão e já dei uma limpada, tá, gente, nos móveis, tá bom? Aí eu agora vou só forrar a cama mesmo pra vocês, daí já troquei aqui, né? Essa semana eu vou no meu preto e branco, que eu amo, tá? Então, eu vou forrar aqui a cama pra vocês. E vou mostrando um pouquinho de cada coisa que eu for fazendo hoje, tá, amores? Tô com saudade de ter minha casa toda arrumadinha, gente, mas tá quase que impossível. Mas é assim mesmo, né, gente? Já, já, obra, acaba. E eu consigo voltar a minha rotina normal. Tanta a minha rotina, gente, de ir, de ir. Eu tô comendo um pouco mais cedo, porque eu tô acordando mais cedo do que o normal. Os pedreiros chegam muito cedo. Então, eu tô acordando um pouco mais cedo. Eles almoçam aqui em casa, porque eles vêm de outra cidade. Aí, eu acordo um pouco mais cedo também, que é pra poder fazer o almoço, né? Eles almoçam de meio-dia. Então, minha rotina tá meia misturada também, tá, gente? Não só por causa da poeira e por causa do barulho, mas também devido a horários, tá? Aí, eu tenho ido dormir mais tarde, mas morreu normal. Eu já dormo tarde, agora eu tô dormindo muito mais. E essa rotina. Aí, eu acordo mais cedo, automaticamente eu tomo um café mais cedo, fico com fome mais cedo. Tô almoçando mais cedo também. Aí, tá assim, essa loucura. Vou passar aqui na frente da câmera de novo, amores. Pronto, amores, voltei. Eu tive que pausar o vídeo, tá, gente? Passou um carro de som aí. Mega alto. Apresentando os bloquinhos de carnaval que vai ter aqui na minha cidade. Eu tive que dar uma pausa, tá? Então, amores, ó. Já forrei, né? O cobre-leito. Aí, por trás, eu vou colocar essa branca, toda branca, ó. Deixar essa toda branquinha. Gente, eu amo preto e branco. Não só pra cama, mas pra roupa mesmo de vestir. Amo, amo, amo. Aí, eu vou colocar essa de poá. Gente, vocês estão vendo essa aí? Esses pinguinhos, assim, essas manchinhas que tá saindo do teto, mas é o reflexo do lustre, tá, gente? Que fica assim na cama mostrando que tá com mancha, mas não é mancha não, tá? Deixa eu pegar aqui os outros travesseiros, porque eu fui trocando já as capas dos travesseiros de mim e fui organizando aqui de lado. Pra ficar mais fácil na hora de forrar a cama, né? Pra ser mais rápido. Quando os pedreiros desligam as maquitas lá atrás, gente, e as minhas calopsitas começam a gritar. Então, é barulho pra todo que é lado. Aí, gente, aqui na frente eu vou colocar esta. E mais essa. Amores, é bem simples, essa roupa de cama que eu uso. Ela é bem simples e é bem baratinha. Eu comprei na Magazine Luiza também. Eu não me recordo quanto que foi, gente. Se foi 170 ou se foi 180. O jogo, tá? Que veio esse cobre-leito. Aí veio este travesseirinho aqui, ó, já com essa capinha. Veio esta capa e veio a capa de poar de trás. Aquela capinha branca que eu coloquei no outro travesseiro de trás é a parte, tá, gente? Gente, aquela ali é a menina que faz cortina pra mim, faz outras coisas aqui e eu pedi pra ela fazer pra mim. Dois portas travesseiro. Aí eu fiz com ela. Mas esse restante aqui, fora essa, né? Que essa aqui eu comprei a capa a parte. Esta, esta e a sal de poar e o edredom, o cobre-leito, foi um kitzinho que vende na Magazine Luiza. É muito bom. Eles não são baratinhos, gente, mas não são aqueles peba, não, tá? Que fica velho um instante, não. Eu já tenho já uns três anos, né? É claro que o cuidado conta muito, né, amores? Aí deixa eu levantar um pouco vocês aqui. É claro que o cuidado conta muito, né? Mas só a qualidade pra o valor, né, que eu paguei, são boas, tá? E essa aqui é uma almofadinha normal, 45 por 45, o tamanho dela. E essas capinhas aqui eu compro no site da Andréia Cavalho Decorações, né? Como vocês sabem também, eu sou apaixonada no site dela. Então, todas as capinhas das minhas almofadas eu compro no site. Então, essa aqui eu vou colocar aqui na cama, ó. O amor mora aqui. Aí eu vou colocar ela aqui também, tá? Tá ficando assim. E, amores, pra dar um charmezinho, né, eu coloquei essa manta. Essa manta aqui é lá do meu sofá, tá, gente? Porque eu sou dessas. Eu compro as coisas que dê pra me usar em vários cômodos, tá? Então, como eu tô fazendo a cama hoje preto e branco, tô usando essa manta, que ela é algodão cru. Pronto. Coloquei ela só pra dar uma quebrada no preto, né, da cama toda. E essa vai ser a minha caminha da semana, tá, amores? Vai ficar assim. Eu amo, tá? Amo, 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 amo. Essa combinação de preto e branco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho como é que ficou. Olha, amores, e minha caminha da semana ficou assim, ó. Ficou assim. Como eu já tinha falado pra vocês, eu já tinha já limpado as minhas mesinhas de cabeceira, né? Tanto a minha quanto a do meu esposo. Pra cá tá limpinho também, o lustre tá limpo. Tá? Pra cá também, ó, já tinha tirado o pozinho daquela prateleira. Também aqui tá tudo ok. E já tinha varrido o quarto. Fui só filmar pra vocês, mostrando pra vocês um pouco só da arrumação da cama mesmo, né? Como é que eu fui fazer ela. Mas o resto eu já tinha limpado. Já tinha limpado o chão. E já tinha limpado os móveis, tá bom? Então, amores, essa será a minha caminha da semana. Aí eu agora vou pra o quarto da minha filha, tá bom? E vou mostrando pra vocês aí. Vamos acompanhando. Não esqueçam, amores, de deixar o like, gente. Me ajuda, tá? Assista um vídeo até o final. Eu sei que a vida é bem corrida, né? Pra todo mundo. Eu tô tentando fazer vídeos menores. Eu não tenho como fazer vídeos muito pequenos. Por quê? Eu já resumo muito o meu dia, gente. Então, se eu for fazer vídeos muito menores, não vai tá condizendo com o que é a minha rotina. E quando eu criei esse canal, eu disse pra vocês que eu ia mostrar a minha realidade. A verdade. Seja lá o que acontecer, eu vou mostrando pra vocês. Então, não tem como eu fazer um vídeo tão menor. Porque aí eu não vou tá mostrando pra vocês como realmente é o meu dia, tá bom? Mas, ó. Faço com muito amor. Muito, muito, muito mesmo, tá? E assim ficou meu quartinho. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Amores, eu tenho esse macaquinho, gente. Acho que vocês lembram que eu visto muito ele. Eu adoro ele. Ele é bem fresquinho. O pano dele é bem fininho. E eu comprei ele pronto, tá, amores? Já comprei ele prontinho, assim, ó. Só, gente, que ele tá bem velhinho, ó. Tá vendo? Tá bem velhinho. O pano dele tá bem fininho. E eu sei que eu não vou encontrar mais dele pra comprar. Por quê? Eu tenho esse macaquito aqui. Eu acho que há uns seis anos. Faz muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. Então, eu sei que eu não vou encontrar mais deles pra comprar. Então, gente, eu amo esse macaquito. Amo um decoração. Ele veste super bem. E além de vestir super bem, ele é confortável. Então, gente, o que é que eu fiz? Comprei tecido. Levei na minha costureira, né? E, gente, olha. Mandei fazer um outro. Agora eu mandei fazer ele todo pretinho. Que eu sou apaixonada por preto, né, gente? Quem me conhece sabe. Ó. Então, aproveitei, amores. Mandei replicar. Só não ficou da mesma cor. Porque eu não ia encontrar esse tecido estampado mais que eu tenho. Como faz muitos anos que eu tenho. Eu não ia encontrar igual. Mandei fazer todo preto. E ela me entregou agora, gente. Ó. Ai, que emoção, gente. Eu sei que eu vou ter um outro macaquito por muitos e muitos anos. Não vai ser da mesma cor. Mas é do mesmo modelo. E eu amo esse modelinho, gente. Amo. Tá bom? Quando eu vesti ele, eu mostro pra vocês como é que ficou no corpo. Ficou perfeito, gente. Ela costura super bem. E a ideia agora, gente, é de fazer mais, tá? Que eu amei. Ficou igualzinho, igualzinho, igualzinho. Aí, eu tô pensando em fazer outro. Aí, eu vou tentar arrumar um paninho estampado, assim. Pra fazer um que fique bem parecidinho, né? Já que eu mandei fazer esse todo preto. Vou ver se eu consigo arrumar um tecido, assim, estampadinho. Pra fazer ele nesse estilo que eu tenho do original. E ficou muito lindo, gente. Eu amei, 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 amei. Olha só. Amores, deixa eu dividir também aqui com vocês. Eu dei uma organizada aqui na minha geladeira. Eu vou limpar ela por fora ainda, tá, gente? A poeira aqui em casa tá grande, como vocês sabem. Mas, na medida do possível, eu tô tentando organizar aqui as coisas. Então, comecei dando uma organizada aqui na geladeira. Tava bem bagunçadinha. Então, gente, eu vou no mercado amanhã. Vou comprar repor, né? Frutas, ovos, chá. Vou comprar pão pra fazer o sanduíche natural que minha filha gosta. Então, eu tô precisando repor. Minha geladeira tá praticamente vazia. Aí, eu tô precisando repor algumas coisas. Amanhã eu vou. Então, eu já tô limpando ela hoje. Eu não mostrei pra vocês limpando. Porque aqui é muito apertado, tá, gente? É muito apertadinho aqui minha cozinha. Aí, fica difícil pra eu filmar pra vocês com o tripé e limpar ao mesmo tempo. Mas, tá tudo organizado, ó. Aqui na porta também. Isso aqui é licor, tá, gente? Essa garrafa marronzinha aqui. Isso é licor. Aquele licor de tamarindo que eu fiz. Então, eu tirei tudo. Limpei. Bem limpinho as coisas. Tá tudo muito limpo. Limpei pra cá também. Aí, eu já fui olhando algumas coisas que eu tenho que eu não vou precisar comprar. Ou que eu não vou precisar comprar muito. Tipo, manteiga. Eu tenho três manteigas fechadas. Fora uma que tá no uso. E fora uma outra manteiga. Que é aquela latinha vermelha que vocês sabem que eu gosto. Então, manteiga eu não vou precisar. Óleo eu tenho um fechado. Então, eu só vou precisar trazer mais um. Que eu tenho um no uso que tá ali quase cheio. Então, eu vim dar uma organizada nela. Limpei bem limpinha. E já tô vendo o que é que eu vou precisar trazer amanhã. Aqui no freezer também, gente, ó. Dei uma organizada. Tá bem limpinho também. Aí, aqui eu ainda tenho duas bocinhas do meu suco verde. Que eu já deixo prontinho, né? Vocês sabem. Eu mostrei pra vocês em vídeos anteriores. Pra cá temos hambúrguer. Aí, aqui no freezer. Eu vou precisar comprar carne. Porque eu não comprei carne ainda aqui, Zena. Mas aqui eu ainda tenho algumas coisas. Eu tenho peixe. Eu tenho carne de porco. Aqui é toicinho. Aqui é frango, tá? Pra cá, eu tenho uma acerola. Eu ainda tenho esse saco todinho de acerola, ó, gente. Tem muita acerola. Só pra vocês terem ideia. Essa gaveta debaixo do meu freezer todinha tá cheia de acerola. Mas eu limpei também. Tá toda limpinha, tá? Aí, o que é que eu fiz? O que eu tinha aqui de carne ainda, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu deixei ali descongelando porque eu quero partir. Deixa eu mostrar a vocês. Olha, amores. Aí, eu ainda tinha no freezer. Dois frangos, ó. Que, como vocês sabem, eu não gosto de comprar aqueles frangos de pacotinho. De nada. De nenhuma parte, tá? Eu compro meu frango assim, inteiro, ó. Inteiro. Aí, eu tenho dois frangos inteiros. Que eu botei ele pra descongelar já. Porque eu vou deixar ele todo partidinho. Porque eu separo o peito pra fazer estrogonofe. Separo coxa e sobrecoxa. E separo as outras partes. Porque aqui em casa, meu esposo gosta muito de galinha guisada. E nós gostamos mais de galinha assada. Então, eu separo uma parte pra fazer galinha guisada pra ele. E deixo uma parte tipo coxa e sobrecoxa. Essas coisas pra fazer assada no forno, né? Que a gente gosta mais. Aí, eu tenho dois frangos. E tenho... Essa bolsa aqui de carne. Que eu também já vou deixar ela soltar um pouco. Porque ela tá bem congelada, ó. Eu vou deixar ela soltar um pouco. Pra mim tá porcionando essa carne, tá, gente? Então, eu vou porcionar essa carne. E vou tratar, limpar esses dois frangos. E já deixo porcionado também. Aí, amanhã, eu sei que eu não preciso comprar frango. Eu tenho frango ainda, né? Eu vou precisar trazer outras coisas, né? Tipo, bisteca, linguiça, fígado, bife. Outras coisas, né? Porque frango e carne. Carne pra fazer cozida, eu tenho. Tá bom, gente? Então, é isso, amor. E a gente fez essa mudinha, ó. Gente, eu coloquei ela aqui, ó. Coloquei uma mudinha de jiboia e uma mudinha de imbé. Aí, tá ali. Tá ficando bem bonitinho. Eu coloquei ela na água. Não reparem a bagunça, tá, gente? Tem chave de fenda por aqui. Porque, como vocês sabem, né? Pra ali pra trás, pra lá, já é minha obra. Então, tá bagunçado. Eu tô tentando, ao máximo, dar um jeitinho aqui nessa casa. Porque está um caos. Um verdadeiro caos. Tá? E, ao mesmo tempo que eu tava lavando a geladeira, minha máquina estava batendo. Então, eu já lavei muita roupa, gente. Muita. Vocês não têm noção. Mas, finalizei. Lavei todas, graças a Deus. Essa última remessa que tá aqui batendo, já já acaba. E tá ok aí, roupa. Tá bom, amores? Então, amanhã, quando eu voltar do mercado, com as coisinhas que eu vou comprar, que eu vou precisar repor. Fruta, essas coisas. Aí, eu mostro pra vocês. Arruma a geladeira direitinho e mostro pra vocês, tá bom? Aí, amores, tudo limpinho. Essas garrafinhas aqui, é porque eu gosto muito de tomar água em garrafinhas, gente. Então, cada cara tem sua garrafinha pra tomar água. E eu sempre deixo essa jarra aqui, porque aí, quando chega alguém, visita, que pede água, né? Eu deixo aqui. Tudo limpinho. Aqui na verdura também, ó. Dei um jeitinho. Algumas coisas que deu pra me arrumar, arrumei. Tem coisas também que eu não vou precisar de comprar de verdura, como cenoura, tem bastante, chuchu, gerimum, poentro, pimentão. Aqui de fruta, eu só tenho essas duas maçãs mesmo. Aí, pra cá, eu arrumei, ó. As cebolas, as batatas, de verdura, eu só vou precisar comprar tomate, cebola roxa, porque eu gosto muito. Brócolis, alface, mais folhas mesmo, tá, gente? Verdura, por ser assim, ela já tem, tá vendo? Então, é mais essas coisinhas que eu anotei ali mesmo, que eu tô sem já, que é o tomate, essas coisas, né? Então, também aqui, organizadozinho, tá bom, mojo? Olha, mojo, pra cá, gente, eu já parti as carnes, tá? Aí, gente, eu compro esses rolinhos, assim, ó, de bocinha, porque eu acho melhor do que colocar em panelinha, tá, gente? Eu não tenho tantas vasilhinhas pra colocar essas carnes, não, então eu acho melhor colocar na bocinha. Aí, aqui, eu tenho costelas, ó. Aí, eu fiz duas poções, assim, de costela, e a minha poção é assim mesmo, tá, gente grande, tá? Porque a gente come muito. Aí, eu fiz duas poções de costela, aqui, eu fiz uma poção de carne suína, tá? Aí, aqui, tem... É... Carne pra guisar, suína. E pra cá, amores, eu tenho um lombo, ó. Eu tenho três aqui, tá partidinho, já tá limpinho. Já lavei com limão, e eu vou temperar ele, eu vou guardar ele temperado, porque quando a gente vai assar, eu acho que o sabor dele fica mais intenso. Tá, aqui, prontinho, vou temperar ele agora. E vou tratar os dois frangos que tá ali. Pronto, amores, tratei o frango, tá, gente? Pra cá, eu deixei as partes de fazer guisada, tipo a asinha, o fígado, a coxinha da asinha, o pé, que meu esposo gosta bastante. Pra cá, tá o peito, ó. Tá o peito, eu já cortei em pedaços maiores, né? Mas depois eu vou fazer picadinho e deixo pronto pra fazer estrogonofe, tá, amores? Aqui, eu deixei as sobrecoxas inteiras pra assar no forno. E um peito, gente, eu já separei aqui, que eu vou preparar ele já. Vou deixar ele todo desfiadinho. Um feito eu gosto de fazer. Eu deixo na geladeira todo desfiado, numa tapoezinha. Porque pela manhã, quando a gente acorda, sempre a gente gosta de comer tapioca no café da manhã. Aí, eu sempre faço tapioca de frango com queijo. Aí, eu já deixo o peito de frango já prontinho, desfiado. Já só pra montar nossa tapioca, tá bom, amores? Eu vou levar isso aqui pro freezer também. Eu já levei as outras carnes, tá, gente? Porque tá muito quente hoje. Então, eu tô limpando, tratando. Já tô botando nos saquinhos, já tô colocando no freezer, tá? Porque tá muito quente hoje, tá bom, amores? Então, terminei ali nas carnes já. Mais tarde, quando eu descer no mercado pra comprar as frutas, eu só vou trazer só fígado, bife e toscana de carne. Porque frango, carne de porco, costela e camarão eu já comprei. E o outro eu vou comprar no outro mercado porque não estava tão bonita, tá bom, amores? Olha, amores, o peito que eu falei pra vocês, ó, que eu ia deixar prontinho. Pra fazer tapioca, ó. Limpei ele limpinho. Temperei com meus temperinhos. Coloquei cenoura ralada também dentro. Cebola, pimentão, alho e coentro. E um pouquinho de páprica, açafrão, um pouquinho de colorau e sal. Refoguei. Agora eu vou tampar a pressão um pouquinho, gente, pra cozinhar. Vou desfiá-lo, tá? E deixo prontinho na geladeira pra fazer tapioca. Quando eu desfiei ele, eu mostro pra vocês como é que ficou. Olha, amores, já desfiei o frango todinho, gente. Tá aqui, já coloquei numa vasilhinha com tampa. Mas eu vou fazer umas tapiocas aqui pra gente, tá, gente? Então tá meu franguinho aqui. Minha assadeira de ferro da tapioca tá aqui. E a massa também já está aqui, ó. Vou fazer uma tapioquinha agora pra gente ir lanchar. Então tá aqui pra gente ir lá. Tchau, tchau. Tchau. Música Música